Oi gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar como foi a minha estadia nesse hotel que eu passei a noite alguns meses atrás. O Hotel Corundum fica em Amsterdã pertinho do aeroporto. E eu como arquiteta, claro, que eu sempre reparo em todos os detalhes, então vim compartilhar as coisas que eu vi, os pontos positivos e negativos que eu achei sobre o hotel. Bom, esse hotel como eu mencionei fica bem próximo do aeroporto, e eles oferecem transfer para o aeroporto, o que é o que a gente queria. Corundum é uma empresa aérea turca e eles têm também essa linha de hotéis, que fica próximo do aeroporto de Amsterdã. Lá existem duas opções de hotel, o Corundum Plaza e o Urban, que é uma versão um pouco mais simples e é o que nós compramos, mas quando a gente chegou lá tinha um aviso dizendo que todos os hóspedes do Urban deveriam ir para o prédio do Plaza porque o Urban estava servindo de abrigo para refugiados da Ucrânia. Então tivemos um leve upgrade. A recepção era bem bonita e estava toda decorada para o Natal. O hotel tem várias comunidades como o cinema, entre os prédios do hotel tem também um avião de verdade, que no site eles dizem que é um Boeing 747, que fez seu primeiro voo em 1989, e depois de 30 anos de uso ele foi parar no Hotel Corundum. E os hóspedes podem fazer uma visita guiada por dentro do avião por uma pequena taxa. E agora vamos ao quarto. Eu achei a decoração bem clássica, o quarto é bem espaçoso e tem todos os itens básicos, como frigobar, espelho, cofre, aparador de malas, TV. Eu gostei que tem iluminação e tomada dos dois lados da cama, aí não rola aquela briga para ver quem vai ficar do lado da tomada. Achei que estaticamente o frigobar escondido no armário fica mais bonito, mas ao mesmo tempo não achei fácil abrir e fechar esse armário, porque ele não tem empuxadores e nem foram feitas cavas para a gente segurar. Acredito que ficaria melhor também se eles tivessem feito tudo sob medida, e deixassem o frigobar embutido no armário e não somente solto dentro do espaço. Inclusive o espaço seria melhor aproveitado. Outra coisa que eu não gostei foi o local onde eles planejaram para o aparador de malas, que é bem na entrada, ao lado da porta, num espaço bem justo e com uma iluminação bem ruim, o que não fica viável para abrir a mala e procurar as coisas nesse local. Sem falar que se alguém estivesse mexendo na mala e outra pessoa quisesse abrir a porta do quarto ou do banheiro, ia ter um conflito. Uma solução que eu achei interessante foi essa cortina, que eles colocaram em toda essa parede para esconder um pilar, que fica bem no meio da parede e que ficaria bem grosseiro no quarto se não fosse essa cortina. O banheiro é bem minimalista e moderno. Eu gosto dessa solução de box aberto porque o banheiro todo esquenta enquanto a gente toma nosso banho, então não dá aquele choque térmico depois de sair do box. O banheiro também tem bastante iluminação, o que é bom, mas o único problema era a iluminação no espelho, que deveria ser frontal, mas só tinha a iluminação focada na pia, o que gera muitas sombras no rosto. A bacia também, por ser desse modelo de sobrepor e por ela ser bem grande, era mais difícil chegar próximo ao espelho para passar maquiagem ou alguma coisa do tipo. Minha outra crítica para o banheiro é que não havia um porta-toalhas de rosto, somente o espaço embaixo da pia, que não era um lugar muito prático, ou na parede de trás, que eu achei melhor utilizar para estender a toalha de banho que eu já tinha usado. Um ponto positivo foi essa vista do quarto, de uma paisagem bem inusitada, mas bem interessante também. Outra coisa legal foi esse incentivo de 5 euros que eles dão para gastar no restaurante ou bar do hotel a cada noite que o hóspede aceitar não utilizar o serviço de quarto, pois isso ajuda o meio ambiente e o hotel que precisam gastar menos água e energia para limpar todos os lençóis e toalhas diariamente. Eu já vi outros hotéis pedindo isso, mas nunca com um incentivo extra, então achei legal. Então essas foram as minhas considerações e observações sobre a minha estadia nesse hotel em Amsterdã. Espero que você tenha gostado, pode me falar aqui nos comentários se você concordou ou não com as minhas críticas, se você observou alguma outra coisa que eu não mencionei, e claro, o que você achou desse vídeo, desse tema. Então por hoje é só isso mesmo, te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho